Essa operação em conjunto da Polícia Civil com o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio. E o principal alvo dessa operação de hoje é a milícia liderada por Gilson Inácio de Souza Jr., o Juninho Varão, e também pelo comparsa dele, o Arley Mansur de Souza. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público é contra uma milícia em Nova Iguaçu. Duas empresas de internet são investigadas por ligação com os bandidos, tudo no esquema. Jefferson Monteiro com as informações. A gente está acompanhando, gente, a todo momento, então, as equipes da Polícia Civil e do Ministério Público do GAECO, então, para cumprir 19 mandados de busca e apreensão, endereços ligados a duas empresas de internet que, segundo as investigações, têm envolvimento com milicianos. Essa operação da Polícia Civil e do Ministério Público descobriu ainda que duas empresas provedoras de internet eram usadas para lavar esse dinheiro. A Polícia Civil e o Ministério Público fazem uma mega operação contra a milícia chefiada por Gilson de Souza Jr. Não lembra desse nome? O Juninho Varão, que faturou 10 milhões de reais com serviços de internet em Nova Iguaçu, a Baixada Feminense e vários locais por lá, bairro por bairro. Tem a reportagem completa de Bruna Carvalho agora na tela. Uma empresa do setor de serviços de comunicação multimídia com capital de 10 mil reais, mas que em apenas um ano movimentou mais de 6 milhões de reais. Foi aprendida a falta quantidade de dinheiro, além de materiais, junto com as concessionárias de serviço público, para identificar, primeiro, qual a relação dessas empresas com as concessionárias, a legalidade ou a ilegalidade, bem como também, melhor esclarecer essas movimentações financeiras consideradas atípicas. O promotor Fábio também estava falando com a gente sobre essa questão da movimentação financeira, né? Que os relatórios que vocês analisaram, que ajudaram, que foram fundamentais para conseguir identificar essa ramificação da quadrilha e outras pessoas, outros nomes que não eram conhecidos, mas que também participavam dessa organização criminosa. A investigação financeira patrimonial é uma das formas de se combater essa atividade dessas organizações criminosas. Hoje é uma fase ostensiva e intermediária dessa investigação. Como você bem colocou, muito desse trabalho é feito no silêncio, é feito pelos policiais do DGCOR, analisando uma gama de informações, de números, de elementos, para que se possam estabelecer um mínimo de indícios e foram estabelecidas relações suspeitas. E hoje essa fase ostensiva e intermediária é justamente para arrecadar maiores elementos, para esclarecer melhor, para robustecer melhor essa investigação, que aponta, sim, para a existência de uma liderança, na verdade duas lideranças, bastante em evidência naquela região. E qual é a questão? Te衛. E qual é a questão? E qual é a questão? Obrigado.